Só não reparou ainda quem não veio curtir este paraíso ecológico. O local já está bem melhor. Eu estava viajando, cheguei agora, retornei, achei muito bom, porque a última vez que estive aqui estava bem, bem, bem ruimzinha para a gente fazer caminhada aqui. Estava até cansativo já, porque tinha muito buraco, né? Agora melhorou bastante. Eu quero até felicitar quem mandou fazer isso aqui, porque estava necessitando mesmo. E melhorou muito bem, ficou ótimo agora para nós que frequentamos aqui diariamente. Pista de caminhada novinha em folha. Os trabalhos começaram na última segunda-feira. Os 700 metros já foram totalmente recapeados. O meio-fio será pintado também e tem mais melhorias pela frente. Nós queremos agora, logo em fevereiro, consertar a pista de bocha e de malha, que é muito usada pelos frequentadores aqui, principalmente pelo pessoal da terceira idade. Então esse é o próximo passo que nós vamos fazer a partir de fevereiro. Uma nova parceria com a Universidade de Campo Grande garante a limpeza e a manutenção do Parque Florestal Antônio de Albuquerque, o famoso Oito Florestal. Alguns projetos da Universidade, principalmente os projetos acadêmicos, vão ser realizados aqui, o que vai dar uma vida melhor, uma vida mais saudável para o Oito Florestal. Olha, praticar exercícios em um ambiente como este aqui, com certeza, é muito mais agradável. E para quem não sabe, o local existe desde 1923. Por aqui funcionaram um frigorífico e um curtume também. Mas hoje toda essa área verde é dedicada ao lazer e ao esporte e já é considerada um patrimônio histórico de Campo Grande. Além desse verde inspirador, da pista de bocha tem ainda a academia ao ar livre e outros fatores positivos, como o clima e a segurança no local. Com a praça de Coelho fechada, muitos idosos agora vêm se divertir com os jogos de mesa por aqui também. E olha aí a carteirinha do seu Antônio, clube da caminhada. Então não é preciso nem perguntar se ele gostou da mudança no Oito, não é? Excelente. Estava precisando. O Oito Florestal é um dos melhores lugares turísticos para nós visitarmos. Muito bom. Até porque eu sou douradense, não sou campograndense. Então, em Dourado a gente não tem esses parques. E aqui, olha o horário, né? Vem esse horário com esse sol bem quente e a gente está podendo fazer a caminhada nesse espaço maravilhoso. Música